O Bife de Fígado de Frango Eu não consigo comer Ele tem um aspecto meio arenoso Eu curto Ele amarra, você gosta de fígado de frango? Eu não gosto de moela Puta, eu adoro moela, Júlio Eu gosto do fígado, moela não Cara, uma moela bem temperada, faz sempre que eu não como uma moela, cara Nossa, mas uma moelinha com cebolinha da mamãe Puta, cara Eu gosto também, vai A moela refogadinha, Júlio Eu não gosto, mas eu gosto Admito, vai Moela refogada, cara Minha mãe tá assistindo, eu vou falar Ela faz um fígado com batata frita sensacional Fígado não come Não come fígado? Nossa, eu adoro um fígado acebolado da mamãe Fígado com batata frita Eu não como, sabe por quê? Eu tenho que comer algumas vezes Às vezes que eu comia, eu dei azar de estar duro, cara Aí você pegou aqueles nó no fígado Ah, e me dava a sensação que eu tava Ah, e eu lembrei do fígado do bicho Tem que ser um batidinho fininho ali, ó E o liverking? Eu não gosto de fígado, agora moela eu gosto O liverking, o doido é o que come esse Cru Não, aquele lá é macho, por favor A grande diferença do fígado de frango pro peito de frango Está no sabor Se você consegue comer o fígado de frango Você vai pagar muito menos Porque o fígado de frango é muito mais barato do que o peito de frango Tem sem gelo, Gu? Não Acabou, tem aí embaixo Pega lá embaixo, então, Gu Por favor Obrigado, Gu Tem muita diferença no belt squat pro livre? Tem diferença do peso, né? A ação do peso Ali você tem o peso preso no quadril, no belt squat Então quem tem algum problema com relação à hérnia O belt squat é a melhor saída pra você produzir um movimento de agachamento pesado Sem compressão em nenhum disco Mas não dá pra comparar É o que a gente chega mais perto O belt squat tem o mesmo nível de atimação de um squat normal, de um agachamento, velho Entenda uma coisa Na musculação, o rei dos exercícios de dificuldade é o agachamento Nenhum exercício vai produzir força, vai produzir massa muscular igual ao agachamento Com a barra nas costas Ou na barra nas costas, o agachamento É, livre top Frontal Ou na nuca Exato Ou no smith Qualquer tipo de agachamento com barra vai ser o exercício que tem maior capacidade de produzir aí Efeito de hipertrofia e força Agora quem não tem capacidade de produzir esse movimento Aí a melhor saída é o belt squat É, ele entra pro cara Exato O cara tem alguma coisa na coluna, né Julião O Rafael Ordones tem um trabalho absurdamente legal, Renato Como reduzir os prejuízos no álcool no fígado? Trabalho com vinhos e constantemente preciso beber Tenho 33, 1 metro e 81 e 84 quilos Olha, eu tenho um amigo meu que trabalha com vinho Ele é do ramo e ele não bebe Eu também Ele utiliza-se e gospe Justamente por entender que é uma substância alcoólica E que se ele for beber o tempo todo Que é o trabalho dele Ele trabalha com vinhos Ele vai ter problemas Porque o álcool, pessoal Seja do vinho, da cerveja, de qualquer lugar É uma substância tóxica Acumulada no seu corpo O álcool transforma-se numa substância chamada acetaldeído O acetaldeído precisa ser metabolizado no seu organismo A metabolização desse acetaldeído Para criar-se dela, a partir dela Uma substância energética Depende do fígado Excesso de acetaldeído no seu organismo Ou seja, excesso de álcool A ser metabolizado Literalmente intoxica seu fígado Imagina um cara que trabalha com bebida alcoólica Um mestre cervejeiro Ou um cara que trabalha com vinho Acho que é enólogo, né? Acho que é enólogo Ele beber Então esse meu amigo Que eu tenho um amigo meu O cara é fera na área Uma autoridade na área Ele falou pra mim Eu perguntei Porque eu tive que cruzar Eu falei, cara Você trabalha o dia inteiro com isso Uma hora você tá analisando Ele falou assim Renato Coloco Há uma técnica de bocejo Ele falou Há uma técnica, inclusive, de bocejo Pra interpretar notas Tudo tal E depois eu guspo Então É o jeito É o jeito Tem que fazer o que tem que ser feito Quantos ml por dia Isso significa? 10, 20 ml de vinho? Ok 30 ml de vinho? Ok Você não vai morrer Com 30 ml de vinho diário Agora 100 ml 150 ml 250 ml por dia Todos os dias O cara experimenta uma taça de cada vinho Já pensou, cara? Nossa, muito louco Vai Vixe Maria, velho O Renato perguntando E aí, cara Mas assim Com o vinho O que você toma? O que você faz? O sabor é esse? Não sei Tô muito louco O que você tá falando mais? Imagina ele chegando em casa do trabalho, né? Ele vai chegar João Canabrava